Sejam muito bem-vindos a Indigo Park, cara, um dos jogos que foi criado pelo um youtuber, velho. Ele tinha criado o Garden of Bamba Reincarnated, eu já fiz esse jogo aqui no canal. Cara, e ele acabou se empolgando e criou o Indigo Park, cara. Pelo menos foi isso que eu tinha visto aí com o pessoal. Beleza, vamos lá então, vamos reconhecer esse jogo. Começando o New Game, vamos lá, cara. Vamos ver se... Ih, eu não tenho jogo salvo aqui não, sou. Você tá doido? Vamos começar então. Cara, nós vamos jogar num parque abandonado e o nosso objetivo é tentar acender as luzes desse parque. É ligar a energia, né? Bem-vindo ao paraíso. Parece que é o dono do parque fazendo um discurso do parque. que deu risco para a nossa grande nação. Aqui você embarca no jornal de uma vida. Um lugar de criatividade, alegria e vencimento. Onde o seu sonho... Opa. Ah, o jogo tá com uma aparência legal, cara. É bem bonito. Vamos ver como é que é a gameplay, né? Já tô bem ansioso, porque falaram bem do jogo. Favorito da mamãe? Aí tem umas mensagens aqui com uma tal de Sparks. Ah, e nós somos esse protagonista que entra no parque pra tentar ver o que tá acontecendo, né? Você sabe como é que é esse tipo de jogo, né, cara? A gente entra no parque, a gente tá sozinho. É a mesma pegada de FNAF, a mesma pegada de Garten of Bambam, a mesma pegada desses jogos assim, né? Do Pop Playtime. Com certeza teve inspiração, né? Só que aqui a gente vai entrar no parque, né? Aí deve ser a gente chegando, beleza. O nome daquele... desse bichinho é Rumbly. Rumbly, eu acho. Legal, cara. Legal, legal. Ah, a introdução tá bem legal. Capítulo 1. Pássaros... Penas de um pássaro? Hum, penas de um pássaro. Eu acho que eu sei que pássaro que ele está falando, cara. Porque tem alguns monstros que vão perseguir a gente dentro desse jogo, né, cara? Você vai descobrir do que eu tô falando já, já. Vamos lá. Controles. A AWS se move, beleza. Vocês estão vendo aqui que eu tô me movendo normal. O jogo tá bonitinho, tá lisinho. Vamos lá. É um parque abandonado todo escuro, né? Hyblox, por que os jogos são tudo tão escuros, né, cara? É normal, velho. A gente tem que tomar um sustinho, né, mano? Não tem como. Ah, pegamos aqui. Tem colecionáveis. Olha só que da hora. Colecionáveis. O nome do colecionável é kiosk? Que isso? Wranglers Only. Provavelmente deve ser lugar que só os funcionários podem entrar, né? Olá, bem-vindo ao Indigo Park. O parque mais inovador para a experiência da família. Você é o convidado número 2920. Parabéns. É o Rambly. É o Rambly. O nome dele é Rambly, gente. Eu vou ter a maior diversão que eu nunca vi. Quero ver. Registre à esquerda. Ah, então... Aperte E para interagir com os objetos. Esse Rambly, ele deu boas-vindas para a gente nesse parque maravilhoso, né? Vocês podem ver que o parque é lindo mesmo, né? É tudo escuro. Pronto para um monstro te pegar e pelas costas te matar, velho. Vamos ver como é que é. Eu tenho que interagir com os objetos apertando a tecla E. Mas onde é que eu tenho que interagir? Alguém sabe? Ah! Ah! Meu trabalho é fazer você ter a melhor experiência no Indigo Park. Deixe-me olhar para você. Oxi. Eu não vejo só a cara do seu rosto na lista de convidados. Você fez cirurgia plástica? Não se preocupe. Me siga... Siga-me até o portão principal. Eu mal posso esperar para te mostrar tudo o que o parque tem a oferecer. Cara, eu estou realmente muito ansioso para saber o que o parque tem a oferecer, cara. Ele tem uma pegada de FNAF Security Breach misturado com... Cara, com um pouquinho de Joy View também. Vocês não acham? Cara, é bem parecido. Vamos ver o que o parque tem para mostrar para a gente, velho. Deixa eu só... O que você está esperando? Abre a porta! Ah, claro! Eu vou adorar. Deixa eu só ver se eu consigo diminuir um pouquinho a sensibilidade. Porque eu estou achando que a sensibilidade está muito alta. Ah, está aqui. Só um pouquinho, porque está um pouco alta demais. Aí, aplicar. Vamos ver se melhorou. Vamos ver se melhorou. É, melhorou um pouquinho. Vamos lá. Tá, eu estou tentando... Tem uma mensagem de erro... Na energia. Na energia. Ah... Olha o colecionável aqui, olha. Olha o colecionável aqui, olha. De um... Ah... Mais um colecionável. Eu estou achando que esses personagens aqui, que são colecionáveis, são personagens reais, cara. Que vão aparecer no jogo. Estou tendo essa impressão. Cara, será que a gente tem que voltar? Vamos ver. Eu ainda não consegui abrir a porta. Será que eu estou fazendo besteira? Segure o shift enquanto anda. Para correr, né? Entendi. Mas a porta não está abrindo. Será que a gente tem que ligar a energia aqui, olha? Não. Aí. Ah! A letra F liga a luz. Beleza. Só para vocês entenderem. Hum. Não tem nada. Será que eu deixei passar alguma coisa? Vamos ver. Ah! O gerador de energia do Indigo Park. Mas parece que não está operando. Parece que está faltando uma peça. Você pode encontrá-la? Claro! Colou um truplesse. Eu faço o que você quiser, Rambo. Cara, eu estou aqui para fazer o que você quiser. Eu não sei se ele é um castorzinho, se ele é um esquilo. Ele parece um guaxini, né? Ele é um guaxini, perdão. Eu acho que ele é um guaxini. Vamos lá, meu amigo guaxini. Ó, já coloquei as engrenagens. Agora a porta vai se abrir, né? Ah, tá. Boa, garoto. Eu quero só ver o que tem lá dentro, cara. Vamos lá. Nós estamos no parque aqui. Prontos para ser devorados por vários monstros, cara. Com dentes muito afiados. Eu estou super feliz. Enfim, do Indigo Park, meu querido. Muita diversão e alegria. Espero por você, cara. Você vai se divertir muito. Claro que vou. Ó, Rambo. Aqui tem os personagens. Ó, o leãozinho, cara. Que legal esse leãozinho. Adorei esse leãozinho. Vou chamar o nome... Vou chamar ele de Bob. Onde está o Bob? O Bob aqui. Ei, Bob! Haha, legal. Gostei do visual desse leão. Ele é bem simpático, né, cara? Espero que ele não mate a gente. Ei, Bob. Como estão as coisas? Dá pra passar por aqui? Não. Tem lugares que não dá pra passar. Que o jogo te força. Todo convidado precisa de um... Eu acho... Eu acho que o Rambo está pedindo pra gente ir na loja de presentes. Pra gente poder pegar um ticket, alguma coisa. Mas onde que fica? Ah, deve ser ali, ó. Kriter Corner. Né? Corredor das pelúcias, né? Corredor... Uma coisa de pelúcias. Essa é uma nova maneira de interagir no parque. Ah! Ele vai dar pra gente um bracelete. Uh, que legal. Um bracelete do Rambo. É tudo que eu queria. Obrigado, Rambo. Você é demais, cara. Vamos lá. Que legal essa camisa. Por que você não testa o seu bracelete pra poder sair daí? Posso testar. Como é que faz pra ativar o bracelete? Ele falou pra mim testar o bracelete. Deixa eu ver. Tem algum botão aqui? Será? Bracelete, bracelete, bracelete. Cara, será que eu tenho que chegar perto? Ah, eu boto meu bracelete nesse painel. Tecnológico. Muito bom. Agora, tente entrar no parque. Vamos começar a aventura Indigo. Bora, já tô bem ansioso. Cadê? Cadê como é que eu entro aqui? Rapaz, cadê o atendente aqui? Alô? Atendente? Atendente? Cadê você, meu filho? Acho que não está por aqui. Acho que ele tirou férias. Aqui. Ah, esses bichinhos são colecionáveis, cara. Não posso esquecer de pegar eles. Quando vocês forem jogar, não esquece de pegar os bichinhos, tá? Os critters. Os critters, né? Só falta ser Smiley Critters. Agora conseguimos. Boa. Tinha um botão ali. Beleza. Agora sim entramos no Indigo Park, cara. Vamos lá. Olha só uma estátua do Rainbow com o dono do parque. Eu acho que é o dono do parque, né? Será que tem alguma coisa escrita aqui dizendo que é o dono? Qual que é o nome dele? Não tem, né? É só estátua mesmo. Beleza, vamos lá. Ah, esse lugar é bem grande, velho. Ele é bem grandão. Olha! O pássaro, o pássaro! Esse capítulo é o capítulo 1. São pássaros... As penas dos pássaros. Eles devem estar falando desse pássaro aqui, cara. Parece um papagaio. Alguma coisa assim, não? Ah! Agora estamos chegando em algum lugar. Se você gosta do conteúdo do canal do Highblocks, não esquece de se inscrever no canal, cara. Poxa, você está aí e não se inscreveu, não deixou o likezinho. Perdoe-me, amigo, pela inconveniência. Nós teremos desconto. Vamos celebrar o grande dia testando as suas habilidades. Ah, parece que ele quer colocar a gente numa espécie de brinquedo. Ah, é? Ah, legal, cara. Qual o brinquedo que você vai fazer? Rainbow Railroad. Deve ser aqui, ó. Ah, que bacana. Nossa, cara. O cara que fez esse jogo fez uma coisa bem caprichadinha mesmo, né? Pô, eu estou gostando, estou gostando. O que é aquilo ali? Não sei se eu estou gostando mais, não, cara. Vamos lá. Ih, eu vi! Vocês viram que eu vi, né? Porque Rainbow ama Rainbow Railroad. Cara, eu vi o pássaro, velho. Com certeza esse capítulo 1 vai ser esse pássaro perseguindo a gente. Eu já gostei do parque, achei bem legal. Gostei do personagem Rainbow, ele é bem bonitinho. E bem simpático, olha só. Vou até tirar uma foto dele. Muito simpático esse guaxini. Então espero que ele não se vire contra a gente e mate a gente, né? Porque geralmente isso acontece muito em jogos de mascote horror, né? Mas tudo bem. Olha lá, a gente vai entrar nesse trem. Boa! Ah, moleque, que da hora. Muito bom. Vamos entrar, vamos ver o que tem dentro desse trenzinho. Ele é tudo rosa, velho. Bora que bora. Ah, vamos passar pra outra parte, né? Lembrando que foi o youtuber que fez esse jogo, velho. Eu achei bem bacana. Tá bem legal. Esse é o capítulo 1, né? Deve ter mais capítulos depois. Vamos lá. Estamos entrando no Indigo Park. Estamos num lugar chamado Rainbow Railroad. Eu sou o condutor Rainbow. Ah. Opa. Vamos lá, Rainbow. Mostre como você é um bom motorista de trem. Isso, garoto. Ah, olha só. Isso aqui deve ser... Cara, está... Isso aqui é o Molly McCall. Isso aqui é o Molly McCall. O melhor piloto que você já viu. Ah, ele é o Mole. O nome dele é Mole. Eles estão falando que ele é o melhor piloto que tem. Ai, esse é o Mole. A Mole ou o Mole é um pássaro, cara. Com certeza está por aqui. Eu achei que eles iam contar a história do parque que nem fizeram no FNAF. Mas acho que não. Acho que é só um pequeno passeio pra conhecer os personagens. É, pra conhecer os personagens, né? Não deixa de ser uma história. Uh. Vem aí e cumprimente o pessoal. Oi, Rainbow. Por que o longo rosto e o corpo? Você me conhece por 100 anos, Rainbow. Eu sempre fui longo. Eu sempre fui longo. Eu sempre fui... Oh, Finley. Você deve sair de você mesmo. Como é que você? Vem lá em vez. Minha roda, Oceânica Odeci. Vai te ensinar tudo sobre as maravilhas debaixo do céu azul azul. É tão azul quanto eu. Eu espero que você visite. Estou tão sozinho. Espero que você me visite. Ah, então tem dois lugares por enquanto que a gente conheceu. Que é esse oceano. Oceano onde esse dragão mora. E tem o lugar que é uma espécie de floresta onde a Moe... Moe o nome dela? Mora. Então é uma floresta e um oceano. Ixi. Bugou, 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 bugou. Já era. Pegue uma coisa e dirige, dirigindo e corra. Pegue o que... Ah, peraí. Não entendi. Pegar alguma coisa? As portas vão se abrindo sozinha. É o Moe. Ixi. O que é isso, cara? É a Moe? Eu não sei se o nome dela é Moe mesmo. Olha o dragão aqui. O Lloyd. Lloyd, o nome dele? Precisamos de pegar mais uma engrenagem aqui. Vamos ver. Eu já entendi que os puzzles desse jogo são sempre com engrenagens, né, cara? Vamos ver se a gente encontra outra engrenagem. Eu encontrei uma só. A outra deve estar por aqui. Vamos ver. Ah, um capacete! Um capacete! Consegui! Um capacete colecionável. Que da hora. Aqui. Boa. Aí. Boa. Já tá na hora de um monstro aparecer, já. Já tá demorando muito. Eu tô ficando com medo, já. Tá, vamos lá. Eu acho que é por aqui mesmo. Ó, o monstro vai aparecendo. Cara, eu tô com uma sensação de que o monstro vai aparecendo. vai aparecer na esquina, cara. Vai aparecer na esquina. Ó lá, 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 ó lá. Cadê? Ah, tranquilo. Tranquilo. Achei que tivesse algum monstro. Ah, deu defeito e a gente consertou. Legal. Nossa, mas tá muito escuro aqui, cara. Vocês estão percebendo? Espero que vocês estejam gostando do jogo. Olha o Bobby! É o Lloyd o nome dele, é Lloyd? Ele é um apresentador de circo. Ele é um apresentador de circo. Adorei esse, grão. Valeu, Lloyd. Tamo junto, mano. Eu sou seu fã. Lloyd é legal. Lloyd, Maul e o dragão, que eu esqueci o nome. Já conhecemos quatro personagens diferentes aqui, né? Se vocês colocam nos comentários aí, se vocês sabem o nome dos personagens direitinho. Onde você quer ir? Parece que ele não gosta muito do Lloyd, não, cara. Eu acho que ele tem inveja do Lloyd, o Rambo. Porque eu ouvi ele falando assim... Ah, temos todos os personagens aqui. E o Lloyd. Sabe como é que ele... Aquele desdém. Hum... Eu acho que finalmente chegamos na parte central do parque. Olha só que bacana. Bonito, velho. Aqui tem uma... Um chafariz. Um... Um... Uma fonte, né? Um Rambo. Legal. Vamos dar uma bisoiada? Ver se a gente consegue... Ó, aqui tem um teatro. Ah, é o teatro do Lloyd. Onde ele se apresenta, cara. Oh, que legal. Esse leão é muito gente boa. Você era gente boa, cara. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Não. Não temos acesso. Provavelmente o bracelete deve evoluir para vários níveis. E a gente começa... Que isso? Ah, pensei que era alguém chegando, cara. Tem algum segurança aqui que eu não estou sabendo, filho? Haha. Uma... Uma... Casinha de cachorros quentes. Vocês gostam de cachorros quentes? Coloquem nos comentários. Será que é por aqui mesmo? Eu acho que eu tenho que só seguir em frente. Ah, tem alguma coisa aqui. Ah, é o kiosk de informações. Se você tiver... Se você tiver com dúvidas, é só vir aqui e clicar. Ah! Molly Plush! Ela sempre foi minha melhor amiga. Hum... Que legal. Ah, o nome dela é Molly mesmo. Molly Plush, Finlay Plush e Lloyd Plush. É tudo Plush, velho. Molly, Finlay e Lloyd, cara. Legal, legal, legal. Tem mais personagens aqui, né? Bacana. Depois a gente vai dar uma olhada melhor. Mas eu pelo menos já decorei os nomes agora. O Lloyd, Finlay e Molly. Caramba, difícil falar esses nomes, né? Vou ter que decorar mais pra frente. Vou decorar o Molly primeiro, porque provavelmente esse pássaro vai aparecer daqui a pouco. Você está na Jetstream Function. Junction, perdão. Não dá pra entrar? Tem um cadeado gigante aqui, Rainbow. Como é que a gente entra aqui, se não dá pra entrar com um cadeado? Ah, falei pra vocês? Ora. Level laranja. Pra acessar, você precisa do level laranja. Eu nem tenho level laranja, eu acho. A gente precisa encontrar esse level laranja. Tá. O único lugar que eu vi aberto, até então, é esse lugar aqui da direita, né? Vamos ver. Oh, Rainbow! Rainbow dourado! Peguei uma colecionável do Rainbow. Maravilha! Eu estou colecionando todos os personagens. Muito bom. Hum, vamos ver. Aqui é o lugar maior que eu já vi. É o maior lugar do jogo, eu acho. É o maior lugar do jogo. Cara, se a gente não consegue acessar ali, pra onde que a gente tem que ir, então? Hum, vamos tentar voltar. Tem uma passagem ali, vamos dar uma olhada. Nossa, é um lugar cheio de coisas pra fazer, né? Ah, aqui, 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 tem uma entrada, tem uma entrada, tem uma entrada. Ah, que maravilha! Uma confeitaria. Bolos, bolos e doces. Oh, maravilha! Eu quero um brigadeiro, um beijinho. E eu quero também um mousse de maracujá, por favor. Hum, parece que não tem nenhum funcionário por aqui, hein? Olá, pessoal! Vocês estão trabalhando ou tá todo mundo de folga? Hum, chocolate. Três dólares. Nossa, que absurdo! Um café, três dólares! Tá, a gente não pode acessar por ali. Vamos ver, deixa eu pensar. Eu acho que eu consegui o acesso do bracelete pra acessar o teatro, vamos ver. Cara, seria muito legal se a gente acessasse o teatro do Lloyd de primeira. Será que dá certo? Vamos ver. Ah, deu bom! Lloyd, estou indo! Legal, cara. Finalmente vamos conhecer o Lloyd. Apesar de que o Lloyd não vai ser um bom amigo, eu acho. Eu acho que ele vai querer matar a gente, mas tudo bem. Importante. Lloyd! Cara... O Lloyd tava dormindo ou ele morreu? Ele tava... Não, ele viveu, né? Porque ele saiu correndo. Cara... Ele é um leãozão gigante, velho. Eu não posso ver nada aqui atrás. Você tem que tomar cuidado. Você pode ressuscitar... Os... As pelúcias. É, eu já vi que eles reviveram. O Rainbow tá avisando a gente que eles revivem. Eu entendi, porque acabei de ver o Lloyd... O Lloyd levantando aqui, cara. Meu Deus, vamos lá, velho. Acho que é por aqui. Ixi, imagina se esse leão persegue a gente, velho. A gente não vai conseguir fazer nada. Ai, meu Deus. A gente vai sofrer uma perse... Ai! Que isso? Eu escutei o barulho do Lloyd. Lloyd, calma, leãozinho bonzinho. Lloydzinho, Lloydzinho. Você é um leão bonzinho. Vou cantar uma musiquinha pra você se acalmar, cara. Luzinho. Você é um leão muito bom. Lloydzinho. Você vai me pegar aqui, Lloyd. Lloyd, cuidado. Céu. Tô com muito medo. Ah, Lloyd! Nossa, Lloyd! Calma aí, Lloyd! Ah! Adeus! Lloyd, calma, amigão. Calma, amigão. Você não é desse jeito, cara. Você é um leão bonzinho. Eu sou seu fã, cara. Como é que você vai matar um fã seu? Bom. Ah, pegamos a chave que vai destravar o Jetstream Junction. Vambora agora, então. Cara, o Lloyd vai perseguir a gente. Eu tenho certeza. Lloyd, amiguinho. Lloyd, meu querido. Lloyd. Lloyd, 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 Lloyd. Cara, que confusão aqui, velho. Meu Deus, Lloyd, Lloyd. Cara, o Lloyd vai pegar a gente. Socorre, cara. Socorre que o Lloyd vai vir com tudo. Nossa, que sorte. O Lloyd não apareceu, velho. Nossa, eu tô muito feliz. Tudo bem, eu era fã do cara, mas... Ih, Lloyd! Não! Lloyd! Lloyd! Nossa, Lloyd! O que aconteceu? O pássaro! O Molly! O Molly tá aqui, velho. Acende a luz, filho! Que tu tá pesando com a luz apagada? Ixi, o Molly apareceu. O Lloyd, a galera toda pronta pra me matar. Molly? Molly, eu não sou seu fã, Molly. Eu só sou fã do Lloyd. Eu acho. Vamos sair fora daqui, vai. Boa. Conseguimos? Ah, sorte. Caramba, o Lloyd atacou a gente, mas alguma coisa impediu dele terminar de atacar a gente. Alguma coisa impediu ele. Que loucura. Bom, acho que agora, acho que agora podemos ir lá no parque. No parque, não, no... No Jackstrain Junction, o nome do lugar. Nome difícil, cara. Jackstrain Junction. Vamos lá. No Jackstrain Junction. O Lloyd atrás da gente. Vem, meu amiguinho. Você quer conversar comigo? Eu sou um leão com presas longas e afiadas prontas pra matar você. Vamos ver. Abriu! Boa! Conseguimos. Eu tava jurando que a gente ia ter uma perseguição do Lloyd aqui, véi. Jet Strain Junction. Agora sim. Por que você não checa... Os carrinhos de corrida? Eu acho que ele tá pedindo pra gente... Ah, aqui é o lugar do Molly. Ah, então lá era do Lloyd e aqui é do Molly. Mas o Molly apareceu pra gente lá, cara. E o Molly pode ficar andando pra onde ele quiser, pelo jeito, né? Tá bom, Molly. Você é o chefão daqui, hein, cara. Você consegue andar em todas as áreas do jogo. O que você quiser fazer, você faz, né? Vou até tirar uma foto porque você é famoso. Nosso amigo Molly. Aham? Que isso? Aham, olha só. Um minigame no jogo, velho. Eu tô brincando. Ah, não. O Molly Plano está sendo destruído. Vamos impedir. Rápido. Eu sou o Rainbow. O castorzinho pulante. Nossa, que legal esse jogo. Pula. Boa, boa. Ixi. Como é que pula duas vezes? Ah, tá. Ah, moleque. Ó, começou bom no jogo. Tom, tom. Passarinho. Passarinho, não. Esquilo. Eu sou o Rainbow. O esquilo maluco com uma gravata. Tenho medo de mim. Tenho medo de mim. Isso mesmo. Eu dou muito medo. Ui. Só tem que tomar cuidado que se aparecer algum bicho aqui. Ah, que da hora, velho. Dá pra pegar aquele coração lá atrás? Acho que não. Só bora, só bora. Velocidade máxima. O que é isso? Ah, eu entrei no... Nossa, Super Mario. Uh! Beleza, vamos que vamos. Some Rainbow. Rainbow. Um castorzinho. Um guaxine maluco. Ninguém vai... Olha! Uou Esses minigames São muito FNAF, cara É os minigames da Tika Mole, o que aconteceu? Ei, Rainbow Eu estava voando pelas árvores e de repente Alguma coisa bateu em mim O que? Eu não consegui ver Ixi, olha lá o arqui-vilão Um arqui-inimigo chamado Salen Olhem, foi ele que bateu no meu No meu avião Atrás de você, mole Ele vai pegar você Ixi Mole, cuidado Olha só Ixi, transformou o mole em um zumbi O que é isso aí? Ah, você é lento demais O que você fez com ela? Melhorei a mole Agora ela é uma mole Mole Que? Nossa, então tem um monstro aqui dentro do jogo Que transforma os outros em zumbi, cara Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Ixi, eu vou lutar contra ele Ixi, é luta É boss fight Mole vs Ramble Vamos ver quem vai vencer essa partida Vem, vem, ó, mole Como é que eu ataco ela? Eu não tenho nenhum ataque Eu tenho algum ataque? Nossa, eu consegui derrotar ela Eu sou muito bom Nossa, eu consegui derrotar de novo Nossa, cara Vocês viram o grito da Molly, velho? Conseguimos Nós... Opa Ah Esse minigame dá pra gente ver um colecionável Hum, interessante Gostei Obrigado, viu, Molly Mas pode contar uma história aí, cara Eu acho que tem história aí nesse minigame Talvez a Molly foi exposta a algum tipo de vírus Ou vírus, não De... Algum tipo de... Infecção Não sei Alguma doença O que será que aconteceu com a Molly, velho? Será que é fatos reais aquilo ali? Hum A gente não sabe o que aconteceu Hum Aqui parece ser um restaurante da Molly, né? É Molly É ela, né? É da Molly Aí tem o Lloyd, que é o leão A Molly, que é esse passarinho O Rainbow, né? E a gente só não viu ainda o outro O outro, que eu esqueci o nome já Landing Pad Vamos ver se é por aqui Ah, por enquanto não teve nenhuma parte do jogo que eu fiquei muito preso, né? Às vezes eu fico preso em umas partes do jogo Dessa vez não teve... Não teve muito disso aqui, não Beleza, vamos lá Oh, isso é horrível Isso é horrível Parece que Molly bateu com o carro de novo Com o carrinho de novo Não se preocupe Eu vou... Eu vou... Reparar o carro O que? Nós sentimos muito O número que você ligou está desconectado Por favor, cheque o número e diz que de novo Parece que ele tentou ligar pra alguém pra ajudar a Molly Só que o telefone não está funcionando Ele pediu pra gente ir até o lugar pra poder ver o que está acontecendo Tá, beleza, vamos lá Tentar ajudar o Rainbow, né, cara? Eu não sei se... Se é a gente que precisa de ajuda Ou o Rainbow Eu acho que nós que precisamos de ajuda, né? Nós estamos aqui num parque muito estranho, né, velho? Landing Pad Vamos ver Vamos ver Vou acessar aqui com o meu bracelete Aí, boa Ah, conseguimos Ah, olha só Que coisa Parece Joyview agora, hã? Parece que estamos num parque infantil, hã? Temos um puzzle Hum... Bolinha, triângulo e estrela Jesus, o que é isso? Peraí, cara Calma aí Eu nem consegui resolver o puzzle Vamos brincar Aqui? Será que é por aqui que eu tenho que ir? Cara Que medo, velho Ó Estão escutando o que eu estou escutando, né? Mole, cadê você, mole? Mole, eu estou por aqui Ah! Ele está aqui mesmo! Mole? Mole? Não seja má, mole Por favor, mole Ele não mate a gente Nós queremos ser amigos Ou não? Meu Deus A mole está perseguindo a gente Desde o começo do jogo, tá? Só para vocês entenderem Ah, saímos Tá Agora a gente tem que tentar É... Resolver esse puzzle Temos um puzzle aqui Vamos ver Hum... Cara Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe Qual é o... Abriu! Maravilha! Vamos lá Eu não entendi nada Eu não entendi como é que eu resolvi esse puzzle não Mas deu certo Vamos lá Cara Que sensação ruim, velho A gente está aqui perto da mole Tenho certeza E agora? É Não sei se é por aqui Eu acho que é por cima, né? Vamos ver Beleza? Aí Abrimos Eu acho que abrimos Aê! Legal! Uhul! Conseguimos passar, cara Até que enfim, mano Eu achei que a gente nunca saia daqui vivos Hahaha É, meu Deus Uh! É mole, é mole, é mole, é mole Ixi, corre! Nossa Pra onde? Ai, meu Deus Se eu errei o caminho já era Nossa, mole Não! Rápido, 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 rápido Ixi, caiu na piscina de bolinha Ah, não Rápido Boa, boa, boa Não! Nossa, quase caí Corre Acho que não era aqui, não Eu acho que não era aqui, não Ai! Ai! Nossa, cara Pegou Nossa, velho Eu estou fazendo a primeira vez isso, cara Eu não sei qual que é o caminho ainda Meu Deus Você foi capturado pelo Molly McCall Obrigado Molly Pode repetir palavras, mas Ela escuta Nossa, cara Fui pego pela Molly McCall Droga Vamos de novo Caramba É melhor do que ser pego pelo Lloyd, né? Vamos ver se A gente vai ter que fazer de novo Vamos lá Vamos lá Vamos tentar agora Molly vai aparecer de novo Ah, mas a gente tem que abrir a porta, né? Cara, se a perseguição da Molly A gente não sabe para onde a gente tem que ir Se nós temos que ir para a esquerda Para a direita Eu vou seguir o caminho que eu segui antes Porque eu sei que é um caminho que está dando certo, né? Mas vamos ver Lá Molly Apareça Ela vem, ela vem Bora, bora Vamos correr da Molly Ela está perseguindo a gente Musica Musiquinha legal de perseguição, né? Boa Boa, 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 boa Socorre, socorre, socorre Você nunca vai nos pegar, Molly Nunca vai nos pegar, nunca vai nos pegar Nunca vai nos pegar Nossa Caímos Será que é por aqui mesmo? Boa Socorre, socorre Acho que a gente despistou ela, não? Aí, boa Boa, boa, boa Corre, corre Estamos chegando em algum lugar Nossa, é bem longo isso aqui, né? Peguei, peguei, peguei um colecionável ali Vocês viram a cabeça do Rainbow? Boa Ixi Tem Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Pra onde que a gente vai? Nossa, ele está vindo, ele está vindo Eu estou escutando o barulho dele Ah, não Ah, meu Deus Aperta, aperta, aperta Aí está você, amigo É, aqui estou eu Não tem problema, é só pra assim que isso funciona O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Oh Meu Deus Molly Nossa, cara Eu espero que você... Eu estou vendo na sua cara que você está um pouco assustado Por que será, né? Eu preciso ser honesto com uma coisa O parque estava inativo por anos Os empregados pararam de aparecer Os convidados também Os mascotes estão... Eu estava muito feliz por um visitante Eu queria muito ter certeza que você teria a melhor experiência possível Mas nós fomos confinados E estamos aqui há muito tempo O parque foi abandonado Nós estamos caçando você todo o tempo Desculpe a inconveniência Mas eu tenho uma ideia Eu tenho uns documentos para... Eu tenho documentos para poder reparar isso Só que nós precisamos de uma autorização de um humano Para poder acessar esses documentos Você vai nos ajudar a restaurar o parque? Eu posso ver na sua cara que você está... Não está... Discordando disso Então eu estou muito feliz que você concordou Muito bom, cara Eu nem falei nada O bicho já acha que eu já estou concordando Nossa, o que que é isso, velho? O bicho literalmente se desfez aqui, cara Nossa senhora Caramba Bem-vindo ao crew O primeiro trabalho oficial Nossa, já virei funcionário do Rainbow, cara E agora? Pra cá, será? Nossa, velho Doideira O Rainbow pegou a gente porque ele queria Precisava de um humano Apenas o humano poderia acessar os documentos que ele precisava É isso Pelo menos foi o que eu entendi, né? Ele precisava da gente porque nós somos humanos E não tinha mais ninguém para ele poder conversar aí, né? Pelo que eu estou percebendo Mas é... O Rainbow É uma inteligência artificial Dentro desse jogo Já deu para perceber isso O parque é abandonado E eles querem sair do parque, né? Assim como, por exemplo, em System Location Vocês sabem Os animatronics queriam sair Do parque Do... Do laboratório, né? Vocês sabem como é que eles saíram, né? Será que é parecida a história? Não sei Ah, nós chegamos no oceano No oceanic Que é daquele... Daquele bicho lá Daquele... É... Dragão Por favor, não toque no vidro Você nunca sabe o que pode estar Aí... Ui! Um dragãozão mesmo Nossa Ui, o que aconteceu? Você tem um minuto, amigão? Não se preocupe Obrigado por visitar o parque Espero que você tenha se divertido Pô, tá? Você tem uma música, bró? Eu tenho que oferecer o meu melhor A cada convidante que eu assisto E muita desculpa E muita desculpa Que eu consentei que eu existo Você está satisfeita com os direitos? Sim ou não? Você está satisfeita com o seu guia? Eu espero que sim Você planeja voltar? Eu vou te ver novamente? A sua experiência Te convidou te contar Oh, legal Oh, legal Oh, legal Que da hora Eu não sei cantar nada Cara, o jogo terminou Mas eu achei que a gente ia conseguir Ver o... O dragãozinho O Flush O Flush é o nome dele, né? Legal, cara Legal, legal Eita Bacana Cara, eu gostei do jogo Eu achei ele bem legal Eu achei que ele foi... Eu acho que ele tem aí um potencial muito grande Pra poder ser um título bem legal Pra gente poder jogar nos outros capítulos, cara Eu espero de verdade que ele continue Que eles consigam dar um suporte pra esse cara Pra esse youtuber que fez aí Lembrando que Quem fez esse jogo foi Um criador do Garden of the Bubble Ray Carnated, né? Eu joguei com vocês aqui no canal E o cara fez um jogo Com um potencial bem legal, cara Até música no final, ó Legal Nós conhecemos quatro mascotes aqui Rainbow Ah... Molly Né? E os outros que eu esqueci agora Mas são quatro personagens diferentes Quatro monstros, né, cara? E eu achei Eu tava jurando Que a gente ia conseguir encontrar agora O dragão, velho Mas parece que vai ser no próximo capítulo See you next time, buddy Please Muito bom Né? Indigo Park Projeto está sendo trabalhado Tá Um stories Create new friends Tá Considere nos dar ajuda nas nossas redes, né? Se você quer o capítulo 2 Não importa o que aconteça Nós esperamos que você tenha se divertido Obrigado por visitar o Indigo Park Gostei, cara Me diverti bastante Legal, cara Muito bom o jogo Parabéns aí pro cara que fez E... Legal Se tiver um capítulo 2 Com certeza vai ter no canal E se vocês querem que eu faça É... Mitos e segredos desse jogo Alguma coisa do tipo Coloca nos comentários E me fala, beleza? Muito obrigado por ter assistido E... Tamo junto! Tchau!